Em uma festa, há somente mulheres solteiras e homens casados, acompanhados de suas respectivas esposas. A probabilidade de uma mulher sorteada, ao acaso, nessa festa, seja solteira, é de dois cétimos. Aí vamos lá, a pergunta. A probabilidade de que uma pessoa sorteada, ao acaso, nessa festa, seja homem é... Então pessoal, vamos lá. Qual é a situação aqui? Ele fala que a probabilidade... Que a probabilidade de que uma mulher sorteada, ao acaso, nessa festa, seja solteira, é de dois cétimos. O que significa isso, pessoal, para a gente? Que a cada sete mulheres, um total de sete mulheres, Temos que duas delas são solteiras. Então, de um total... Opa! O inimigo agindo aqui, pessoal. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então pessoal, o que significa dois cétimos para a gente? Esses dois cétimos. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui melhor para a gente. Que num total de sete mulheres, duas são solteiras e, consequentemente, cinco são o quê? Casadas. Bom, se eu tenho cinco mulheres casadas, pergunta aos senhores. Qual seria a quantidade de homens nessa festa? Vou te dar aí um minutinho para você pensar. Ó, ele falou para a gente o seguinte, que a probabilidade de ter uma mulher solteira na festa é de dois cétimos. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Num total de sete mulheres, duas são solteiras. Nessa festa só tem mulher solteira, ou a mulher solteira, ou a mulher casada. Então, se eu tenho duas mulheres solteiras, consequentemente eu tenho cinco mulheres casadas. Então, qual é a quantidade de homens na festa? Cinco. Já até coloquei aqui, né? Eu pedi para você falar, mas eu já coloquei aqui. O inimigo agiu, né? Tentei criar aqui a suspense, mas eu já coloquei aqui, pessoal. Foi mal. Beleza? Porque estava tão lógico ali para mim que eu acabei colocando. Perdi, né? Perdeu a graça. Tá? Então, se eu tenho cinco mulheres casadas, consequentemente eu tenho quantos homens? Cinco. Legal? Então, vou sair daqui da frente para a gente ter mais espaço. Aí, pessoal, vamos lá. Ele quer saber a probabilidade de uma pessoa sorteada ao acaso seja um homem. Aí ficou fácil. Vamos lá. Probabilidade. Pelo método MPP. É o que eu quero. Sobre o quê? Sobre o total. Pergunto. Qual seria o total, pessoal? Total seria a quantidade de homens e mulheres. Então, seria sete mais cinco. Então, total de pessoas seria a quantidade de homens e mulheres. Então, sete mais cinco vai dar quanto? Doze. Aí ficou fácil. O que eu quero? Vamos lá. O que eu quero, pessoal? Eu quero que seja sorteado um homem. Então, eu teria quantas possibilidades? Cinco. Cinco. Possibilidades em quantas? Em doze. Gabarito. Olhando lá as opções. Letra D. De dado. Beleza? , te47, GAT. Tchau. Obrigado.